O Praga Técnico sempre teve a preocupação de trazer para a cena uma dimensão de reflexão. Sobre os aspectos políticos que permeiam o universo da música eletrônica. Nós estamos vivendo um momento onde se tem discutido muito as questões relativas, as vivências das mulheres, a luta das mulheres. O Praga Técnico tem em seus núcleos mulheres que atuam há muitos anos, mulheres que protagonizaram as cenas de suas cidades. Então nada mais oportuno do que fazer essa conexão entre mulher e música eletrônica. Quando eu comecei, há 17 anos atrás, existiam apenas duas, eu e outra menina na cena em Alagoas. Atualmente, hoje, já existem várias DJs mulheres atuantes lá em Alagoas. E eu vejo também que em outros estados apareceram também bastante mulheres tocando e participando dos lineups das festas. Claro que com uma proporção bem menor em relação ao cenário masculino, mas aos poucos aparecem e eu espero que cada vez mais. Mas ainda assim, proporcionalmente falando, é bastante complicado. Num lineup de seis DJs, você vai ver uma mulher. Ser mulher DJ, numa profissão que ainda é muito tomada pelo lado masculino, é complicado, mas ao mesmo tempo é enriquecedor. Porque nós mulheres conseguimos trazer um olhar diferente para as coisas, ter aquele toque que, além de somar com o que já existe em todo o universo musical, conseguimos transmitir essa essência da música, acredito que de uma maneira um pouco diferente, assim, mais característica nossa mesmo. Aqui no Brasil, ainda é escasso encontrarmos mulheres que estão envolvidas na parte de produção musical, principalmente no meio que diz respeito à música eletrônica. Apesar de termos grandes nomes que estão representando o Brasil internacionalmente, como a Ana, que é do circuito do Tecno, ainda em questão de quantidade, temos poucos projetos formados por mulheres aqui, que estão tendo uma visibilidade mesmo na área de produção. Eu acho que é uma soma, talvez, do mercado que ainda é muito masculino, com talvez um espaço que essas mulheres tenham e se sintam com abertura para ter interesse em conhecer e começar a direcionar, né, assim, a sua vontade artística, a sua vontade musical para produções autorais. Eu acho que ter mais espaço nesse meio para as mulheres traria um enriquecimento nesse ponto também da produção musical. São poucas as produtoras que hoje estão no mercado, principalmente poucas que estão em ascensão. Vale salientar que existem muitas mulheres produzindo e, ainda assim, pouca oportunidade para serem lançadas no mercado. Então, é uma coisa também que a gente tem que batalhar e vencer, né, para aparecer cada vez mais, existirem boas produtoras que bons selos administrem, né, essas produções e coloquem a gente também à frente, né. Então, é de suma importância aí as mulheres aparecerem, produzirem para a gente tocar. Tchau! 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 O machismo tem uma força estrutural. É algo que está presente em todos os campos, dificultando e muitas vezes inviabilizando as conquistas femininas. Isso também acontece no meio da música, no meio da música eletrônica. No entanto, aos poucos, as mulheres vêm se fazendo presente Então hoje nós já temos muitas DJs Já temos muitas mulheres atuando na cena Mas comparativamente, os homens ainda são maioria Mas aos poucos, nós vamos nos fazendo presente Pensando de maneira geral Quando uma mulher resolve se aventurar Numa profissão que é majoritariamente exercida por homens Certamente ela vai enfrentar machismo, sexismo Ela vai ter uma dificuldade maior para conseguir se impor Por outro lado, não é possível considerar o gênero de uma forma isolada A gente sabe que o gênero é modulado Por fatores relacionados à sexualidade À classe social Questões raciais A categoria mulher não é única Então cada mulher, mesmo dentro de uma dificuldade que é geral Cada mulher vai contar uma história diferente A minha história aconteceu dentro de uma cena alternativa Onde eu encontrei muito apoio Onde eu fui muito bem recebida E onde eu pude me desenvolver Encontrei boas parcerias Pessoas que me incentivaram Eu não senti tanta dificuldade Quanto relatam outras amigas Que são DJs em outras cenas Que falam de um machismo muito violento A música mexe com todos os nossos sentidos De forma consciente e inconsciente É algo que transcende as barreiras da normatividade Encontrada em nossa sociedade E também faz repensar os aspectos do que pode vir a ser a identidade de gênero No final das contas Não existe música de mulher ou de homem Existe música que toca Que nos toca Enfatizar e estimular a presença feminina na música É importante porque contribui para a desconstrução De uma série de costumes conservadores Ligados ao patriarcado E ainda em relação ao gênero Posso até me colocar com um exemplo Com mais de 10 anos de carreira Sendo reconhecido socialmente Como uma mulher E agora Escolhendo a minha transição de gênero Passando a ser reconhecido como homem trans O meu posicionamento Torna-se ainda mais seguro Dentro da música Pois sendo que eu sou de fato E mostrando isso com convicção Através do meu trabalho Estimulo as pessoas A repensarem O que nos une de fato Que é a música Mentalmente e corporalmente Sem estereótipos O som não tem sexo E esse é o fio condutor Que eleva a nossa alma E esse é o fio condutor Que eleva a nossa alma Forçada Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri